Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os envolvidos. Repare que o carro do suspeito ultrapassa o da vítima. O homem desce, vai na direção do carona e atira contra Cássio Josuel Ferreira, de 31 anos. O motorista consegue fugir, mas o baleado cai no chão. Repare também o horário. O assassinato foi pouco antes de uma hora da tarde, em uma rua do Parque Leopoldina, em Campos, no norte do estado do Rio. Segundo as investigações, o motivo teria sido um acerto de contas entre os dois. Cássio teria pegado e emprestado dinheiro com o assassino. Ele teria pago o valor, mas faltavam os juros. Familiares e amigos chegaram a presenciar diversas brigas entre os dois pelo telefone. Todas as testemunhas declararam no sentido de que Cássio pegou dinheiro emprestado com Luan a juros e efetuou o pagamento. Porém, Luan cobrava mais juros a Cássio. A esposa dele já presenciou discussões ao telefone. O amigo que conduzia o veículo dele do momento também sabia dessa informação. E através daí, outras provas técnicas, que eu economizo palavras desse momento porque são de investigação, nós concluímos que os dois são os autores do homicídio. O suspeito é técnico em mecânica, trabalha em uma empresa offshore na cidade de Macaé. Ele foi detido em uma ação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal na BR-101. Já o amigo do atirador que conduziu o carro continua foragido. Ontem nós tivemos informação que ele estava saindo de Macaé para Campos. Solicitamos um apoio à PRF, que abordou no posto da PRF. Nós o capturamos e fomos a Macaé cumprir o outro mandado de prisão em face do Luan, o qual não foi encontrado em contras e foragido no momento. Na delegacia, o suspeito optou por ficar em silêncio. Ele já tem duas passagens por furto. Uma quando era menor e a outra este ano. Os agentes também realizaram buscas na casa do detido e encontraram munições de calibre 380. A gente aguarda o laudo da munição retirada do corpo do cadáver para concluir se o calibre é o mesmo, por exemplo, dessa munição que foi encontrada na casa do Luan agora.